Fala galera, beleza? Sejam todos muito bem-vindos mais uma vez ao canal Authentitec, aqui é o Rodrigo Vaz falando. Trago hoje para vocês o unboxing e primeiras impressões do primeiro smartwatch fabricado pela Blitzwolf. Essa marca aqui, a Blitzwolf é uma marca extremamente confiável, que faz produtos de extrema qualidade, já tive vários deles. E esse aqui é o primeiro smartwatch que eles fazem, modelo BWHL1. Vamos abrir aqui e dar uma conferida em termos de qualidade, de acabamento e de funções, principalmente, que esse smartwatch tem para nos oferecer. Para começar aqui, ele tem uma tela de 1.3 polegadas, ele tem uma caixa toda em metal, aqui atrás a gente tem os sensores, tanto para carregamento quanto sensor também de frequência cardíaca, e ele tem a função também de monitoramento de pressão arterial e oxigênio sanguíneo também. Bom, ele acabou de ligar aqui, vamos retirar esse lacrezinho da tela e vamos dar uma conferida nele aqui. Dentro dessa caixinha aqui, que nós temos aqui a pulseira de silicone, o cabinho de carregamento e o certificado de garantia manual. Tudo aqui também em vários idiomas, isso é uma coisa legal que eu achei bacana nele, que ele tem suporte a diversos idiomas diferentes. Isso é muito legal, esse cabinho dele aqui já conecta direto atrás do relógio, tá vendo? É por indução, ele já chama direto, conectou aqui no USB, você já carrega ele, tá bom? Dependendo do seu uso, você consegue ter até 15 dias de bateria com esse reloginho, cara. Eu achei isso muito legal. A tela dele tá aqui, vamos tentar mexer no brilho de tela, ver se eu consigo melhorar, porque esse brilho não tá tão forte assim, tá? Ele é bem simples de você manusear ele, a tela dele não é touch, é só o botãozinho aqui embaixo, acho que vocês conseguem ver aqui. Tem uma marcaçãozinha do botão aqui. Você clica nele uma vez e ele muda. Quando você pressiona, ele é como se fosse o OK, vou pressionar aqui em brilho, OK. Aí vou pressionar aqui de novo, ele já voltou. Pressionei aqui, ó, aqui eu mudo. Já tá no brilho máximo agora. Aí confirma aqui, tá? Agora voltamos, pressionamos aqui, ele já volta. Bom, o brilho é bom, eu gostei. Agora a gente precisa testar ele no sol direto pra ver como é que ele reage aqui, né? Contra a luz do sol diretamente. Bom, pessoal, tô aqui agora no sol. Aqui pra mim, sendo bem sincero pra vocês, tá? O brilho é fraco, mas eu consigo ver bem, OK? Eu não sei aqui, pela imagem que tá mostrando pra mim na tela, não tá muito legal, não. Parece que tá tudo apagado, mas não sei se é pelo contraste. É uma tela IPS. Aqui eu tô vendo legal, cara, vendo bem. Eu consigo ver bem. Não tenho dificuldade em fazer leitura, não. Deixa eu virar contra o sol agora aqui, ó. Aqui tá direto contra o sol. Aqui vocês não veem nada. E aqui, direto assim, contra o sol, eu consigo ver com mais dificuldade. Mas ainda assim eu consigo enxergar a hora aqui. Aqui pra vocês, realmente, não vai conseguir ver nada, não. Mas aí, uma tela IPS com uma resolução boa, tá? Tá vendo aqui, ó? Aqui aparece bem mais fraco, mas eu tô conseguindo ver bem. A pulseira dele é no padrão de 42 milímetros, tá? Então você vai conseguir colocar, trocar, botar outras opções de pulseiras aqui, outras cores, tá bom? 42 milímetros. Eu vou colocar a minha aqui e vou colocar ele no pulso pra gente ver ele funcionando. Bom, galera, o relógio já tá aqui no meu pulso. Do lado da Mi Band 4, pra vocês poderem ver em termos de tamanho e até de brilho de tela, né? A Mi Band 4 tem uma tela AMOLED, tá? Tem um brilho maior, realmente. Mas o brilho dela é muito bom também. Gostei bastante do brilho da tela do Blitzwolf, tá? Deixei aqui o meu smartphone pra gente poder fazer o scan do QR Code. Eu vou fazer a configuração junto com vocês aqui, tá? Pra vocês poderem aprender, realmente, no passo a passo, como é que a gente instala o app e configura todo ele, ó. O aplicativo é esse aqui, ó, DaFit. A gente instala ele. Agora a gente abre aqui o aplicativo. É bem simples, tá, gente? Aqui você, sexo masculino ou feminino, tá? Concluído aqui. Ano de nascimento. Vou colocar minha data de nascimento. Inclusive, meu aniversário tá chegando, hein? Quero presente, hein? 82, 3 de outubro é o meu aniversário, hein? 3 de outubro é o meu aniversário. A altura aqui, 1,83m. Eu quero presente, eu tô falando, hein? Peso. Vou colocar aqui também. Cadê? 190, não, mentira, tô brincando. 102 quilos, pronto. 102. Já confirma aqui. Vamos dar permissão, tudo pra ele, pra ele acessar. E aqui, ó, pra adicionar. Ele já reconheceu aqui, ó. BWHL1. A gente clica em cima. Ele já conecta. Já tá conectado, ó lá. Já atualizou o horário. 6h04. Perfeito. Já concluiu, tá? Já tá configurado. Você configura aqui, ó. O seu objetivo de passos diários. Deixar aqui em 10 mil. No seu perfil, você pode mudar. Caso você queira ajustar alguma das opções aqui. Você tem o comprimento do passo, que você pode medir. Eu não sei, não faço ideia de qual seja o meu, tá? E aqui a gente volta. Aqui na tela principal, a gente tem a quantidade de passos dados, controle de sono, ritmo cardíaco. Você pode configurar ele pra controlar também 24 horas. Aqui a pressão, oxigênio no sangue e correr no exterior. Quantos metros você já fez de atividades? Ele não conecta com o Strava. É uma pergunta que muita gente vai fazer. Ele não conecta com o Strava, tá? Aqui você pode mudar as telas do relógio. São três watch faces, ok? Vou colocar essa outra aqui. E ele já muda instantaneamente, tá? Já tá configurado aqui. Então são três watch faces apenas. Eu acho que não dá pra instalar outras também. Nas notificações, você escolhe quais são os aplicativos que você quer permitir que ele te notifique. Tô colocando aqui Facebook, chamadas. Vou colocar também WhatsApp. WhatsApp e aqui tá bom já, né? E aqui em outros. São só essas opções que ele tem, tá? Instagram também. Pronto, vou marcar aqui. Ele vai me avisar aqui, ó. Mensagem. Não tem nada, tá vendo? Tá em branco. Empty. Vamos ver. A hora que chegar uma mensagem, ele vai notificar ali pra gente, tá? Alarmes aqui eu posso configurar também. Quantos alarmes eu quiser. Obturador. Isso aqui você tira a foto à distância. Isso eu achei legal também. Ele já abre aqui a câmera, tá? Então, você vai colocar o seu smartphone longe de você, distante. E você vai abrir pelo relógio aqui, ó. E vai só pressionar aqui, ó. Aí ele vai, ó. 3, 2, 1. E vai tirar a foto. Viu? Agora aqui ele já tá me notificando o WhatsApp, ó. As mensagens aqui. E aqui ele tirou a foto. A gente consegue ter acesso aqui a foto direto na galeria, tá? Direto na galeria. Eu não consigo... Aqui, ó. Eu não consigo abrir a câmera, o aplicativo de câmera, e tirar uma foto através dele direto, tá? Eu só consigo, pelo aplicativo direto, ele abrindo essa tela aqui pra tirar a foto. Eu não consigo configurar qualidade, resolução, formato, nada. Nada. Ele abre aquilo ali e tem que tirar naquela ali, tá? Direto. Formato aqui, 24 ou 12 horas. Localizar o dispositivo pra ele localizar o relógio, né? Deixa eu clicar aqui. Ele já tá vibrando aqui. Localizou, tá? Sistema métrico. Aqui é grau Celsius ou britânico, né? Sistema métrico. Não incomodar. Lembrete pra mover. Se você ficar muito tempo parado, aqui o idioma. Você configura, como eu disse, ó. Português, espanhol, francês, inglês, chinês. Tá aqui já no português. Meteorologia, pra ele atualizar também a temperatura. Sincronizando com o seu smartphone, você configura a cidade. Se você quer graus centígrados ou grau Fahrenheit também, você consegue fazer isso. E aqui a atualização de software. Ele já está com o mais recente instalado. Aqui no perfil que eu já mostrei, aqui tá o relógio. Então, você consegue realmente controlar isso tudo. Ele tem oito modos, tá, gente? Oito modos de atividade. Deixa eu tirar a Mi Band e vamos ficar só com ele aqui agora. A pulseira dele também é legal. Ela encaixa aqui por dentro, assim, ó. Dá um acabamento bom. Não fica aquela fivela pendurada, tá? Aqui ele tá notificando, tá vendo? Tá chegando um monte de mensagem aqui do WhatsApp. Bom, galera. Esse smartwatch, ele tem certificação a água e resistência IP68. Você pode mergulhar com ele na piscina, na praia. Pode tomar banho. Eu não aconselho fazer muita estripulia, não, tá? Porque o fabricante indica que você pode mergulhar com ele numa profundidade de até um metro, no máximo, por até 30 minutos. Então, eu não arriscaria, não. No máximo, tomar um banho com ele aí, tá? Então, aqui ele tem, ó. Você já controla os passos dados, calorias queimadas, distância percorrida, horas de sono, frequência cardíaca. Eu vou pressionar aqui. Ele vai fazer a medição. Vamos mudar aqui. Não, espera ele acabar aqui a ferição. 81, 82, 80. Ele já vibrou. Quando ele vibrou, ele terminou de fazer a ferição. Olha aqui, ó. Ele já sincronizou direto com o aplicativo e já passou a frequência cardíaca pra cá, tá? Aqui, formação. Vamos ver aqui. Retorno, caminhada, corrida, ciclismo, pulando corda, notificações que eu não quero, badminton. Não para, o WhatsApp não para. Se eu deixar isso aqui, não consigo gravar. Badminton, basquete, futebol e natação. Vamos ver uma atividade qualquer aqui, tá? Vamos ver ciclismo. O que ele marca aqui no ciclismo? Ó, frequência cardíaca, calorias queimadas e o tempo, tá? Então, ele já está ali marcando. Vou parar aqui. Vou finalizar. Pronto, pressionei aqui no stop. Encerrei minha atividade, tá? E assim ele deve ser com todos também. Vamos ver o basquetebol. Também, ó. Passos, calorias e frequência cardíaca. Vamos parar aqui nele também. E encerrar. Ok. Vamos voltar aqui agora. Aqui, ele está medindo, está aferindo a minha pressão arterial, tá? Quanto é que eu estou de pressão agora aqui? Vamos ver. Praticamente aqui, 13 por 7. Eu acho que é isso. Eu não entendo muito não, tá? Mas eu acho que é isso. 13 por 7. Ele já passou para cá também, tá vendo? Próximo aqui, vamos ver. Oxigênio sanguíneo. Vamos ver se o meu oxigênio está bom ou está ruim. Eu li um pouco sobre isso, parece que acima de 96 está legal, tranquilaço. Então, 97% de oxigênio sanguíneo, bom também. Aqui o clima, temperatura. Vamos ver se ele tem alguma abertura aqui. Não, já dá previsão do tempo para amanhã, ó. Legal. Mensagens. Vou clicar aqui nas mensagens. Aí ele tem já aqui, ó. Tá vendo? Eu vou verificando todas as mensagens que ele já recebeu aqui e está me passando. Player. Você pode configurar também, quer dizer, abrindo. Vamos abrir aqui o Spotify. Ele já vai acionar o player de música junto aqui, ó. Tá abrindo aqui o Spotify. Não tá com o play, tá? Vamos ver aqui no player. Vamos ver aqui. Pause. Show. Vamos mudar a faixa aqui. Pressionei. Mudou a faixa. Pause aqui. De novo. Vamos mudar a faixa de novo. Show. Show. Funcionando perfeitamente. Play. Voltar. Avançar. E agora aqui, voltar para o menu. Show. Obturador. Aqui a gente, já mostrei para vocês, a gente consegue tirar fotos através dele, né? Do smartphone. Deixando ele à distância aqui. Olha lá. Pressionei aqui. Ele já abriu a câmera para tirar foto. Como eu falei para vocês, não dá para configurar nada, tá? É aquilo ali e acabou. Então, vamos voltar aqui. Vamos sair. Pronto. E aqui em outros. Vamos lá. Voltar. Cronômetro. Modo mudo. Que ele não emite mais nenhum tipo de vibração. Vou deixar até ligado aqui. Aqui agora, restaurar o relógio. Voltar aos padrões de fábrica. Desligar ele. E mudar aqui o brilho da tela. Que já está no máximo dele, tá? Aqui a gente volta. E acabou-se. E é isso. Ok? Bom, design dele eu gostei muito. Ele parece bastante com o Apple Watch, tá? Ele veste bem. Não é grande. Tanto para homem quanto para mulher. Ele é unissex. Você vai conseguir usar ele tranquilamente. Não vai ficar aquela coisa grande, gigante no braço. Eu achei muito interessante. Até pelo preço dele. Paguei R$82,00 mais o frete. O smartwatchzinho está show. Para você poder usar no seu dia a dia. Vai te atender bem para tudo que você precisa. Beleza? Foi isso então, galera. Deixe aquele like no vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se inscreve no canal se você não é inscrito ainda. Compartilhe o vídeo bastante. E tamo junto. Muito obrigado. Fiquem todos com Deus. Um forte abraço. E até a próxima. Valeu!